Qual é a avaliação que a BRQ faz desse primeiro semestre na indústria de TI no Brasil? A tecnologia da informação é diferencial competitivo. Você investe em tecnologia da informação para conseguir eficiência e inovação. O que a gente percebe é que o primeiro semestre foi um semestre de planejamento. Foi um semestre onde as pessoas estão planejando aonde gastar dinheiro. Então houve uma pequena retração, mas a gente enxerga uma grande demanda para vir no segundo semestre. Dentro desse cenário, pela primeira vez a TI entrou na agenda de um governo no Brasil. A gente tem ações efetivas do Ministério e da Presidente Dilma em torno da área de TI. Essas ações já estão sendo contabilizadas na prática e o que, na sua opinião, ainda precisa ser feito no curto prazo? Tiveram ações estruturantes fundamentais. Por exemplo, a substituição do imposto sobre a folha de pagamento. Antes era 20% em cima da folha de pagamento e passou para 2% do faturamento. Isso foi uma ação muito importante. Houve uma facilidade do recolhimento desse tributo e uma desoneração de fato, o que foi muito importante para o setor. Existem diversas outras ações que o governo está fazendo, tipo Pronatec, formação de gente, desde incentivos de financiamento via BNDES e outros. A gente sente que existem, vamos dizer, várias iniciativas ainda um pouco desconectadas. Na verdade, o grande desafio é uma visão única, uma visão unificada. Você ter um diretor, imagina um CIO brasileiro, alguém que enxergue todas as ações e defina realmente uma estratégia de impacto no setor. A gente sente muita boa vontade, realmente é uma agenda positiva que o governo está tendo, mas a gente ainda tem muito para fazer. Nesse modelo, na sua opinião, o que é preciso fazer? Hoje, TI significa em torno de 4% do PIB, de acordo com os dados da Brascom. Há uma previsão que pode chegar a 8%. O que a gente pode fazer para que TI possa impactar mais no setor, no nosso PIB, de maneira mais rápida? O que a gente está dizendo é o seguinte, quanto mais você gasta de TI, mais eficiente e inovador você é. Então, a tese de empurrar TI de 4% do PIB para 8% do PIB é para deixar as empresas mais competitivas, para deixar o país mais competitivo. Então, o que a gente precisa é criar programas de incentivo ao uso de TI, fazer grandes projetos transformadores. Basicamente, é ter essa união entre iniciativa privada e governo em realmente usar TI para elevar o Brasil para um outro patamar. Você definiu o primeiro semestre como um período de planejamento. Aqui no SEAB, a gente percebe os bancos falando de computação em nuvem, mobilidade e eficiência operacional. Os bancos são hoje, é hoje o setor, o segmento financeiro é o setor hoje que mais investe em TI. Quais são as áreas que você acredita que no segundo semestre os negócios vão acontecer? Existe um grande desafio de eficiência operacional. Então, acho que tem muito projeto para você pegar o seu legado e deixar o processo mais eficiente. Grandes projetos de BPO, onde você, com tecnologia, vai deixar o processo mais eficiente. Então, olhando o legado. E tem uma grande demanda das novas tecnologias, mobilidade, microcrédito. Isso vai impactar muito a eficiência de você entregar serviços financeiros na ponta. Então, existe demanda dos dois lados. Vamos dizer, do avião voando e de você estar construindo novas funcionalidades para esse avião. Então, a TI é muito transformador. A oportunidade é gigantesca. Nesse cenário, para uma empresa nacional, qual é a maior dificuldade dela para competir com as multinacionais para atender um setor financeiro ou para atender qualquer outra indústria no país? A BRQ é uma empresa de serviços. Nós parcerizamos com fabricantes de software, que sejam nacionais ou internacionais. Como é uma empresa de serviços, o grande desafio é mão de obra. É achar mão de obra capacitada. Nós estamos investindo em capacitação, o setor está investindo, o governo está ajudando. Esse é um grande desafio não só da BRQ. Porque se nós não formarmos mão de obra, esse emprego vai migrar para outros países. Vai para a China, vai para a Índia. Hoje, a gente é competitivo. A gente tem uma barreira de língua, a gente tem uma proximidade, mesmo time zone. Então, isso, o custo ainda de fazer no Brasil ainda é viável. Mas nós não podemos relaxar. A gente tem que formar mão de obra para que a gente fique mais competitivo internamente e que a gente seja competitivo internacionalmente. Porque hoje, internacionalmente, a gente não é competitivo. A gente é competitivo para operar no Brasil. Mas, internacionalmente, a gente não é competitivo. Então, a gente precisa, realmente, um alinhamento com o governo e a iniciativa privada para deixar o mercado mais parrudo. Nesse modelo de falta de mão de obra, quando a gente pensa em computação na nuvem, O que o Brasil pode perder se não formar rapidamente especialistas em TI? A computação em nuvem, as novas tecnologias, elas são transformadoras. Então, você pega os Estados Unidos, os grandes nuvens são americanas, que permitem ele até espionar nossos dados. Então, tem um fato estratégico, onde você, realmente, tecnologia, você precisa ter o controle. E uma oportunidade gigantesca. Então, startups. Hoje, o que tem de startups surgindo com esses novos modelos é impressionante. O Brasil pode se tornar um grande centro de geração de startups. São Paulo pode se tornar um grande centro de inovação de startups. A questão é só a gente fazer esse ecossistema funcionar. Financiamento, abertura e fechamento de empresa facilitado, acesso a capital. Então, acho que estamos no caminho. É a questão da gente, realmente, ter essa agenda positiva, que o governo já abriu as portas e a gente acelerar esse processo. Na área de serviços de TI, o Brasil perdeu o bonde da história nos mega eventos esportivos? Na verdade, ainda existem grandes projetos para acontecer. Você pega projetos de segurança, de gestão da segurança desses grandes eventos. São projetos gigantescos que ainda estão em licitação, em desenho. Tem oportunidade. Tem mega projetos para acontecer. Então, as empresas brasileiras têm grandes oportunidades que elas podem se aproveitar desses grandes eventos. Não está perdido ainda o jogo. Mas, por exemplo, você também é vice-presidente da Brascom. Você acredita que os mega eventos esportivos trouxeram os resultados que a área de TI esperava? Os mega eventos, eles estão impulsionando o uso de TI, de fato. Então, hoje, tem um edital acontecendo, que é um edital de segurança pública, e que alguém vai ganhar. Uma empresa nacional, internacional. Mas, eles estão impulsionando, sim, o uso de tecnologia da informação. Obrigado. 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 Obrigado.